O namorado da Kelly que foi pro Vanilla. Que foi pro Vanilla cinco vezes. Eu gostaria de descobrir essa informação, Kelly. Vamos juntar os pontos. Então vamos lá, vamos descobrir pra vocês. Eita! Menina! Como que eu fiquei viva? Que isso? Como que eu fiquei viva, eu não sei. Como que eu fiquei viva? Ela comemorando. Ai, ela toda feliz. Ela toda feliz. Espludiu todo mundo, cara. Mano... Eu só vi aquele derrubando uma coisa. Artista comemorando. Ai, explodiu de novo. Ai, cara. A artista foi comemorando isso, na hora. Artista, como eu fiquei viva? Ela... Blum! Ai, gente. Como eu fiquei viva. Ai, me diz, vocês cliparam isso, family. Ai... Como eu fiquei viva? Como eu fiquei viva? Ai... Ai...